Recadastramento presencial e obrigatório. Todos os sócios patrimoniais, estejam ou não em dia com suas mensalidades, deverão se recadastrar presencialmente na loja do clube. Sócios em dia. Se você está com suas obrigações financeiras de 2024, é necessário apresentar os comprovantes no ato do recadastramento. Anistia de mensalidades até dezembro de 2023. Se você tem mensalidades em atraso até dezembro de 2023, aproveite a oportunidade da anistia nas condições estabelecidas no edital mediante requerimento e não havendo anistia automática para nenhum associado. Mas lembre-se, o recadastramento é obrigatório para todos. Documentos necessários. Documentos de identificação com foto, RG ou CNH. CPF, comprovante de endereço atualizado, local, loja oficial do Campinense Clube, horário, segunda a sexta das 9 da manhã às 5 da tarde e aos sábados às 9 da manhã ao meio-dia. Para mais informações, acesse aqui o Instagram do Campinense Clube e acesse o link do edital completo ou informe-se também na Secretaria do Clube.